Música Sentimento de felicidade, né? Graças a Deus está esse público todo aqui junto com a gente. Quero agradecer a Deus, né? Por ter mais quatro anos de mandato, eu e meu irmão, o deputado Chiquinho, o brasão. E é isso que a gente faz, é fazer o bem, né? É o resultado que a gente vê. E é isso que a gente procura sempre. Desafio vai ter, muitos desafios aí, né? Na saúde, na educação, né? Nós temos que ter uma educação, uma educação boa, né? E uma saúde também muito boa. Isso que a gente precisa para o nosso estado, o momento que nós estamos vivendo. E a família brasão sempre brigou por essa parte, né? Pelo social. E também torço para aqueles que estão chegando, nossos amigos, deputados que foram eleitos, né? Reeleitos, que foram eleitos agora, que a gente se une. Que a gente possa caminhar junto, né? Para que a gente traga melhoria para o nosso estado do Rio de Janeiro. Isso que é importantíssimo isso aí. E é isso que a família brasão sempre procura fazer. É defender o bem social através de pessoas que vivem invisíveis no nosso estado, né? Para trazer benfeitoria. Essa é a marca da família brasão, defendendo o social. E o meu gabinete está sempre de portas abertas para a população que precisa do nosso estado do Rio de Janeiro. Música